Música Pouco movimento no centro de Rio Branco nesta segunda-feira de carnaval. Apenas o comércio funcionou normalmente. O trânsito fluiu normalmente nas principais avenidas do centro da cidade nesta segunda-feira. Mesmo em locais que registraram rotineiros congestionamentos, como a Avenida Brasil e Floriano Peixoto, não houve engarrafamentos. Após a noite de carnaval, as ruas vazias mostraram a preferência dos foliões pelo descanso. Apesar de pouco fluxo de pessoas, o comércio abriu as portas normalmente. Já os bancos reabrem só na quarta-feira de cinzas. E segundo informações da Federação Brasileira de Bancos, as contas de consumo, como água, luz e telefone, podem ser pagas sem incidência de multa. Música Música